Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1571 de hoje, quarta-feira, 13 de abril de 2011, vamos à manchete. Crianças trocam armas por gibis. Campanha pelo desarmamento. Alunos de escola em São Paulo mostram as armas de brinquedo antes de trocadas por revistas. Enquadrindo-se. Atirador deixou gravado o plano do massacre. O trabalhador tem 9,86% de aumento. O veeador leva 61%. Russos admitem liberar Wagner Love para o Flamengo. Juntando sete cedos para o ano 9,90, você receberá um bichinho de pelúcia com produto historial. É a promoção do Zoo Animado. Você ainda pode começar. Veja mais uma página 47 do dia. E hoje é o selo número 4 da promoção do Zoo Animado. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxilo. O Jornal André no Rio começa agora. Essas outras notícias você vai saber. Vamos mais no Jornal André no Rio que já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu pisei no pato. Certa vez, três amigos morriam, tentando salvar um garoto em um incêndio. Quando eles chegaram ao céu, São Pedro disse a eles que, como eles morriam tentando preservar uma vida, eles voltariam para a terra ao lado de uma mulher. Mas para isso acontecer, eles teriam de passar em uma prova. São Pedro os levou a uma sala cheia de paz e disse que aquele que conseguisse ficar três semanas sem pisar em nenhum pato e iria para a terra com uma linda mulher. E quem pisasse ia para a terra com uma mulher horrível. Passada uma semana, um deles pisou no pato e assim voltou para a terra com uma mulher horrível. Duas semanas se passaram e outro rapaz pisou no pato e também voltou para a terra com uma mulher muito feia. O homem que sobrou que conseguiu ficar três semanas com uma recompensa, São Pedro lhe trouxe uma linda lua espetacular. Ele ficou encantado e disse, Meu Deus, o que eu fiz para amecer isso tudo? E a mulher respondeu, Você não sei, mas eu estou vindo do pato. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Atirador deixou gravado o plano do massacre. Em vídeo que teria sido gravado por ele, dois dias antes da matança na escola em Realengo e divulgado pelo Jornal Nacional, Wellington Mineiros de Oliveira conta com frieza detalhes sobre como premeditou o crime. Ele diz que planejava um meio de se infiltrar no colégio. Detalhes entre as páginas 4 e 8 do dia. Crianças trocam armas por gibis. Campanha pelo desarmamento. Alunos de escola em São Paulo mostram as armas de brinquedo antes de trocá-las por revistas em quadrinhos. Ah, o Wellington de Oliveira disse assim, O Wellington de Oliveira, o atirador, disse assim, A luta pela qual muitos morreram, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo bullying. Na página 20 na sessão Economia, gás natural para veículos e residências vai ficar mais caro no Rio a partir de maio. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar. Hoje tem selo coringa da travessa grande da promoção Socos em dia do seu Jornal O Dia. Trabalhador tem 9,86%. Veiador leva 61%. Novo piso regional, aprovado na Alerj, vale a partir de 1º de abril. Isso é pago em maio. Retroativa fevereiro, reajuste na Câmara, geopolêmica. Detalhes nas páginas 10 e 19 do dia. No caderno ataque judia, russos admitem liberar Wagner Love para o Flamengo. Aliás, na sessão ataque. Presidente do CSKA diz que vai pensar com carinho na proposta rubro-negra. Pela Copa do Brasil, Fogo e Vasco jogam hoje o Fogo contra o Havaí em Florianópolis e o Vasco contra o Náutico em São Januário. Ou melhor, nos aflitos, né? Alguma coisa assim, né? Bom, eu não sei se o forro vai jogando engenhão, mas enfim. Bom, nessa, Rihanna... E agora as notícias do site UFU Chico. Rihanna quebra recordes de apresentações na O2 Arena de Londres. A cantora vai falar 10 shows no local este ano. Rihanna se tornou a primeira artista a fazer 10 concertos em um grande estádio de Londres. O recorde foi quebrado quando a cantora abriu uma data a mais em sua passagem pela O2 Arena em dezembro, a pedido do público. Rihanna desembarca com sua Loud Tour no Reino Unido, onde fará 25 shows, com o primeiro acontecendo justamente na O2 de Londres no dia 5 de outubro. O último também será na O2 Arena de Londres no dia 22 de dezembro. Já a parte americana da turnê parece não estar fazendo o mesmo sucesso. Há boatos de que as vendas de ingressos para os shows de Rih Rih na América estejam fracas. Embora a Live Nation, responsável pela promoção do show, desminta. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Morre o humorista Serginho Leite aos 55 anos. Ele foi vítima de um infarto e um miocárdio. O humorista Serginho Leite morreu na tarde desta quinta-feira aos 55 anos. Vítima de um infarto e um miocárdio. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas de São Paulo, Serginho Sousa Leite deu entrada no hospital às 11h15 da manhã e teve óbito às quase 3h da tarde. Assim que chegou, ele foi prontamente atendido pela equipe de emergência do Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Serginho é casado com Tânia Leite e deixou dois filhos, Pedro e João. O humorista é considerado um dos maiores imitadores da televisão brasileira. Além de ator, ele é radialista, músico, violinista e compositor. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim e São Miquinha 71. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se você quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba pai. Fui. 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 Fui.